Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e cara, nos últimos dias a gente soube de um escândalo, mais um escândalo envolvendo o Manchester City. O Manchester City que recebeu uma notificação da Premier League que supostamente o Manchester City teria mais de 100 infrações financeiras ali. Basicamente, mudando aqui a linguagem, falando aqui no popular, basicamente o Manchester City quebrou as regras do fair play financeiro. Se você não sabe o que é o fair play financeiro, é basicamente um limite que os clubes têm para fazer negociações. Em resumo, é basicamente isso. E segundo a Premier League existem mais de 100 infrações mostrando que o Manchester City meio que quebrou as regras ali. E ele meio que infringiu as regras e ele pode ter várias punições. Eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre essas punições que o Manchester City pode ter. Mas o foco principal é o seguinte, o Manchester City faz parte do Grupo City, que também o Bahia hoje faz parte e é o segundo clube nessa pirâmide ali de hierarquia, de investimentos. Será que com todo esse problema que está acontecendo no Manchester City pode afetar, pode prejudicar o Bahia de alguma forma, direta ou indiretamente? Eu vou falar para vocês nesse vídeo, só quero adentrar de cara o seguinte, eu não sou advogado, eu não sou jurista, eu não sou contador, nada disso. Eu vou dar a minha opinião do que eu enxergo no mercado. Afinal de contas, apesar de o canal ser o foco, os clubes nordestinos, mas eu acompanho a Premier League, acompanho a Champions League, acompanho pra caramba a La Liga. Então eu tenho mais ou menos uma ideia das coisas que podem acontecer com relação ao Bahia no Grupo City. Só quero pedir para você de cara se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, tudo do futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula. E se você, meu querido, quer nunca mais pagar energia, nunca mais pagar energia, você pode fazer isso e de forma alícita, como o Manchester City supostamente teria feito. De forma alícita, com a Sola 2.0, então eu vou passar pra vocês o comercial da Sola 2.0. Tem um número no final pra você anotar, pra você sair e parar de pagar energia, como eu tô nesse caminho já, inclusive, tô parando de pagar energia. E o link também tá na descrição pra você clicar e falar direto com o pessoal da Sola 2.0. Dá uma olhada aí. Vamos lá, meus amigos, sem perder muito tempo. Como eu falei no início do vídeo, o Manchester City recebeu uma notificação da Premier League. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente lembra que a Champions League, que é a UEFA que organiza a Champions League, ela também entrou com um processo, alguns anos atrás, em 2018, acho que foi, contra o Manchester City por conta de irregularidades fiscais. Só que a UEFA também tem irregularidades fiscais. Então, meio que eles deram, eles poderiam punir, o Manchester City poderia não jogar a Champions League por alguns anos. Só que aí, como o Manchester City também foi bem na parte do direito ali, falou que a UEFA tem algumas coisas erradas também, a UEFA deu só uma multa, o Manchester City pagou essa multa e ficou por isso mesmo. Só que, só que, agora foi a vez da Premier League. Premier League, que é a liga que organiza o campeonato em inglês, eles mandaram essa notificação ali, basicamente, para que o Manchester City pudesse se explicar. O Manchester City, ele já falou que achou estranho, recebeu com surpresa isso, mas queria analisar. Muitos jornalistas falam que, de fato, tem coisas erradas e quais são as punições que o Manchester City, ele pode ter. Primeiro, a perca de pontos, né? A segunda, que pode acontecer também ali, é um rebaixamento, mas é uma coisa mais elevada, além de multas financeiras ali e também bloqueio de contratações de jogadores, né? O Manchester City pode ficar bloqueado de contratar jogadores por algumas temporadas. A gente não sabe qual vai ser a punição que o Manchester City, ele vai receber. Mas falando do lado do Bahia, Luno, o que é que tem a ver o Bahia nessa história? Vamos lá. O Bahia, ele faz parte do grupo City, isso é um fato, né? E as empresas, os patrocinadores, quando investem nos grupos de empresas, tem algo muito importante no mercado chamado ali a sua boa índole, a sua imagem. E nesse momento, não tem como a gente falar se tiver algo de errado realmente ali. E eu acho que tem coisa de errado, sim, no Manchester City, porque são 100 infrações, irmão. São suspeitas de mais de 100 infrações. Então, assim, a gente sabe que tem alguma coisa de errado, na minha visão tem alguma coisa de errado. É impossível ter algo de errado com o Manchester City por décadas sem o grupo City saber o que está acontecendo. Então, assim, se de fato tem infrações, com certeza o grupo City, ele sabe o que está acontecendo. E se não sabe, o que é muito improvável, é pior ainda, porque é um clube que faz parte do seu grupo, que durante alguns anos tem, se caso se concretizar, né, gente, as acusações, tem várias infrações. Então, o que isso pode acarrentar para o Bahia? Principalmente o poder de influência. Por quê? Eu tenho uma empresa, sei lá, eu tenho uma empresa de perfumes que vai investir ali no grupo City e automaticamente, se eu investir no grupo City, eu vou para o Manchester City, para o Bahia, para o Montevidéu, para todos os clubes que fazem parte ali do grupo City. Eu não vou querer investir. Eu não vou querer investir porque tem um grupo que organiza os clubes e que está tendo infrações financeiras. Então, se tem infração financeira, isso aí é especulação, tá, gente? Se tem infração financeira na Premier League, o que não me garante que teria em outras áreas do clube, entendeu? O Bahia é muito recente. Claro, a gente não tem como ter isso no Bahia por ser muito recente. Mas o grupo City, hoje, ele é a marca principal do Bahia. É a marca que coloca, injeta grana no Bahia e traz as influências de investidores. Então, sim, o Bahia, ele pode ser prejudicado, sim, por conta das especulações. E as especulações atrasam patrocinadores. As especulações atrasam investimentos. O Manchester City, o grupo City, ele vive do mercado. Então, se acontecer, realmente, do grupo do Manchester City, ele ser condenado por todas essas infrações, no mercado, a imagem do grupo City vai ficar um pouco manchada com relação a isso. Então, os caras podem reter investimentos. Não investimento que já está sendo feito no Bahia, o que está no contrato tem que ser seguido. Mas, acaba, indiretamente, prejudicando, sim, o clube. Porque não tem como o grupo City não saber, como eu falei no início do vídeo. Não tem como o grupo City não saber o que está acontecendo nos seus clubes. Pô, eles estão lá. Eles estão lá dentro. Eles têm os CEOs que estão lá trabalhando. Assim como o Bahia também vai ter um CEO. Inclusive, eu estou até desatualizado disso. Eu nem sei se o CEO já está trabalhando, mas ele vai ter um CEO diretamente. Então, fica manchado no mercado o grupo City. Isso é um fato. E isso pode acabar prejudicando a questão de investidores, de patrocinadores com o Bahia. É o fim do mundo? Longe disso. O Bahia acabou de entrar no grupo City. Mas, indiretamente, prejudica, sim, um pouco. Então, vamos torcer para que, de fato, o Manchester City não tenha infringido todos esses problemas financeiros. Inclusive, até se fala na Europa que eles podem até perder o Haaland. Se caso seja confirmado, até o próprio Pep Guardiola já falou que poderia sair. É um problema bem sério que o Manchester City está passando. Então, vamos torcer para que, de fato, seja um erro. Seja um erro e que o Manchester City esteja correto, de fato, no que fez e não tenha nenhum problema. Mas, quando você está dentro de um grupo, por mais que você não tenha feito nada de errado... Então, eu vou dizer bem simples. Você está em uma empresa que roubou. Sei lá, uma empresa que roubou. Por mais que você não tenha roubado, você está dentro daquela empresa ali, irmão. Então, querendo ou não, o teu nome é vinculado àquela empresa ali. Então, acaba, indiretamente, te prejudicando. Mas não é o fim do mundo, tá? Até porque o Bahia, ele também vai andar com as suas próprias pernas. É muito recente entrar lá no Grupo City. Mas, sim, indiretamente, na minha visão, isso prejudica, sim, um pouco a relação Manchester City-Bahia. Não vai ser algo que vá acabar. Não, nada disso. Mas, mancha um pouquinho. Todos os grupos, todos os clubes que fazem parte do Grupo City estão dentro desse processo ali. Então, acaba meio que manchando um pouco e, na minha visão, indiretamente, prejudica com investidores. Mas eu quero ver a tua opinião. Segura a emoção, que eu tenho que esse jeito até ficar... Tem nada a ver. Isso é bobagem. Calma, cara. Calma. Calma. A gente está falando aqui, não está falando de futebol. A gente está falando de mercado, de business, de investimentos. Então, deixa aqui a tua opinião sobre isso, o que você acha, de forma educada, de forma respeitosa, com todo mundo que vai comentar aqui. Vamos fazer um grande debate sobre isso, tá bom? E, é claro, eu vou continuar atento a toda essa situação do Manchester City e qualquer outra informação eu trago aqui para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Se inscreve no canal aqui, peça moral. Tchau, tchau.